Ó, todo mundo pergunta, ô Jarvis, como é que é essa transmissão interativa? Eu tô aqui na minha sala, onde eu faço as transmissões, né, a base fica em Sorocaba. Eu vou mostrar pra vocês a preparação. Eu puxo essa cadeira AEG pra trás, onde eu transmito com ela, bem confortável. Eu tenho essa tela do Chroma Key, chama Chroma Key, né, esse, esse pano verde aí, né, que o equipamento, o software aceita, e aí eu posso colocar o que eu quiser atrás. Muitas televisões fazem isso. Aí eu vou colocar minha cadeira AEG ali, pra que eu sente pra transmissão do futebol, né, tranquilo, sem pressa. Meia horinha antes de começar o jogo, eu faço essa preparação, eu tenho que ligar aquela luminária ali em cima, tá vendo? Que vai ficar de frente pro meu rosto, ó. É bem simples, sabe? Praticamente é um negócio meio caseiro, né? Você pode notar aí, ó. Aí eu vou sender a luminária, sentar aqui, tem algumas apetrechas que eu coloco o meu boné, deixa eu botar meu boné aqui, e o meu microfone. Esse microfone aí pra gente fazer a transmissão. Então, praticamente preparado. Agora vamos pra tela ali, ó, só pra você ter uma ideia, como é que a gente faz, ó. Então ali, ó, tem o Chroma, né, posso colocar atrás ali, no caso tá um gramado, mas pode ser o drone, como eu tenho feito, né? Então eu vou mostrar pra você exatamente, ó. Eu peguei o logo do Corinthians, vou colocar ali do meu lado direito, né, uma imagem em PNG, tem que dar um tamanho aqui pra ficar legal. Vou buscar também o logo do Ceará. Aqui tá o logo do Ceará, também vou colocar no cantinho aqui do meu lado esquerdo. Isso, aí tem que colocar do tamanho, né, você viu aqui? Agora eu vou colocar lá em cima, eu vou escrever o nome dos dois times, né, pra colocar naquela faixinha ali, né? E aí escolhi também a imagem da Neoquímica Arena pra ficar atrás ali na minha transmissão, naquele pano verde que eu mostrei pra você no comecinho, né? Então vamos escrever aqui, ó, Corinthians, isto. Vou diminuir, né? Tem que botar naquele espacinho verde ali, ó. Deixa eu desenvascar esse microfone aqui que tá atrapalhando um pouquinho. Ó, vou diminuir a palavra Corinthians pra ficar encaixado ali, ó. Mudei também a fonte, aí eu puxo, opa, vou botar aqui, ó. Tá exatamente do tamanho, um pouquinho menor. Acho que encaixou direitinho, né? Agora eu vou escrever Ceará do outro lado. Escrever Ceará, com acento, né? Ceará. Vou diminuir também, jogar no canto, no outro canto lá, né? Peguei a fonte, tá vendo aí, ó? Olha lá, vou colocar no cantinho. Então eu vou preparando, essas imagens eu vou colocando, sobrepondo uma na outra e... pra ficar bonitinho. Deixa eu botar mais no cantinho aqui, opa, mais um pouquinho. O tamanho acho que tá legal, né? Deixa eu empurrar pra lá agora. Olha lá, opa, pôr eu pro outro lado. Isto, tá quase pronto. O que que tá faltando agora? Hein? Quase nada, né? Aí eu vou colocar fundo de torcida, o giro de placar, né? Deixa eu diminuir um pouquinho mais o Corinthians, aí pra ficar legal. Agora acho que tá tudo pronto, né? Tá tudo certinho. Vamos ver como é que fica no ar? Vou fazer uma chamadinha aqui, pra você ter a ideia de como fica no ar a transmissão. Pois é, sou eu, tô aqui já prontinho na minha bancada. Você viu toda a preparação como é feito? Eu fiz especialmente pra você, que tem a curiosidade de saber como é que funciona um chroma key, já colocamos a imagem aqui. Hoje é a estreia da água solo, que eu vou falar muito aqui na nossa transmissão esportiva, que é uma delícia essa água. Bem, Corinthians e Ceará vão jogar daqui a pouco, nove e meia da noite, eu vou transmitir, rádiofutebolovivo.com.br, rádiofutebol.com, rádios.net, rádios.net, enfim, e a rede FPI, a primeira rede de rádios só com rádios na internet. São 90 minutos de bola rolando, já já, Corinthians e Ceará, aqui no app da Rádio Futebol. Se você gostou, deixa um like aí. Tchau. Um abraço, até daqui a pouco, que a bola vai rolar já já.